E eu tenho um convite muito especial para fazer, eu gostaria que as crianças pudessem vir aqui na frente, eu tenho uma história para contar para vocês, todas as crianças, onde vocês estão? Pode sentar aqui ó, uma história bem legal para contar para vocês. Onde estão as crianças? Pode ser aluno do CCA, pode ser daqui da igreja, todos são bem-vindos, podem vir. Vocês conseguem olhar aqui para trás? Conseguem? Vou contar a história para vocês de um jovem que chamava Martinho Lutero. Alguém já ouviu falar nesse nome? Igreja já ouviu falar nesse nome? Já ouviram? Só que antes da gente contar a historinha, eu preciso combinar com a igreja. A gente vai ter um momento de chuva, tá bom? De chuva. Então eu preciso combinar alguns sons. Você consegue fazer assim igreja? Com as duas? Isso. Você consegue bater suas mãos aqui ó, perto do joelho? Cadê a igreja? Isso. Depois você vai bater os pés, ok? Isso. Só vou precisar de uma bíblia que está aí atrás. O Martinho Lutero, consegue olhar aqui para mim? O Martinho Lutero era um jovem que ele tinha muitas dificuldades na vida. Ele tinha muitos amigos, mas os amigos dele ficaram muito doentes. com uma doença chamada Peste Negra. E ele começou a orar para que Deus pudesse se ajudar e curar os seus amigos. Só que ele acabou perdendo muitos amigos. E ele começou a não confiar tanto assim em Deus. E a vida dele foi ficando escura, suja, porque ele achava que Deus não amasse muito a ele. Ele tentou então, num dia, quando ele estava perto de uma aldeia, não de índios, tá? Era uma aldeia lá na Europa. Começou a chover. Como que é? Não estava muito forte a chuva. Ele continua caminhando. Cadê a chuva? Continua. Aí também nos balcões também. Pode continuar a chuva. Foi chovendo, foi chovendo. Só que a chuva foi ficando mais forte ainda. Se vocês fecharam os olhos, parece que está chovendo mesmo. A chuva foi ficando mais e mais forte. Mais forte, irmãos. Até que, trovões começaram a cair do céu. Cadê a chuva? A chuva não pode parar. E ele começou a ver raios e trovões por todos os lados. E ele ficou com muito medo, porque um raio caiu muito perto dele. E ele clamou aos céus, porque ele não acreditava muito que Deus podia salvar ele. Então, a chuva parou, né? Mas pode continuar. Então, ele clamou aos céus, por favor, me ajude a sobreviver. Se eu sobreviver, eu vou dedicar a minha vida. Eu não vou fazer direito. Eu vou dedicar a minha vida para Deus. E ele foi salvo. E a chuva parou. Isso. Ele entrou para um local onde as pessoas estudavam sobre Deus. Só que lá ele não encontrou paz. Nenhuma paz. Ele até fez um culto religioso, mas ele não conseguiu terminar esse culto religioso. Porque ele acreditava que Deus não amava as pessoas. Ele achava que Deus não perdoava as pessoas. E tinha um grupo que estava vendendo indulgências. Indulgência é você comprar o perdão do pecado. Dizendo que Deus não podia perdoar os pecados, a não ser que fosse por dinheiro. E ele foi estudando a Bíblia. Olha que legal. Como ele não conseguiu dirigir um culto religioso, ele foi para um lugar onde ele podia estudar. Seria professor. E lá ele leu Romanos, o livro de Romanos, e ele percebeu que Deus queria muito perdoar as pessoas. Ele descobriu o que Deus queria fazer da nossa vida, que é preta, suja, cheia de pecado, e nos limpar completamente com o seu perdão. Isso foi tão especial para ele, que ele fez uma carta e pregou na igreja do castelo de Wittenberg. Dizendo que, contra as indulgências, dizendo que Deus podia perdoar sim as pessoas. E o tempo passou e a reforma protestante, sabe quantos anos isso aconteceu? 500 anos atrás. De terça-feira, dia 31, nós vamos comemorar isso. E com tudo isso, a reforma protestante criou escolas para que as crianças pudessem aprender a ler e escrever e pudessem estudar a Bíblia por elas mesmas. E poder ver e conhecer mais sobre Jesus. E assim o tempo foi passando, foi passando. E hoje em dia nós temos várias escolas espalhadas pelo mundo, os cristãs. E uma delas, muitos aqui estudam, é a escola adventista. Então tudo surgiu para uma pessoa que queria muito receber o perdão de Deus, aprendeu do perdão de Deus e espalhou isso para as outras pessoas. Que viemos a ser gratos e sempre ler a Bíblia como ele nos deixou exemplo. Então vamos fechar os olhos e orarmos? Vocês vão repetir comigo, tá bom? Olhos fechados. Repitam comigo. Querido Deus, muito obrigado pelo perdão e porque essa mensagem é muito especial. Obrigado também pelas escolas cristãs que há no mundo inteiro. Te agradecemos também pela educação adventista que continue ensinando crianças e adolescentes nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém.